A grande final do campeonato paranaense está chegando, é neste domingo às 4 horas da tarde no Couto Pereira e a central de sócios do Curitiba está movimentada com uma galera que está fazendo a sua parte. Eu sempre fui um coxa branca doente, antes eu vinha no jogo comprando ingressos, eu era sócio desde 2010 e ano passado tive que cancelar por uma falta de problema financeiro, estava construindo uma casa, estava meio apertado, desanimado com o time, mas agora estou voltando com fé e o Verdão vai ganhar e vou me embalar no Brasileiro. Eu estou começando a ser sócio agora, pelo fato de estar mais em conta agora, você está se associando, as vantagens que o clube oferece para a gente, melhor que você pagar o ingresso todo o jogo. Então assim, para quem tem um orçamento curto, se associar é o melhor negócio. Faça a sua parte e seja sócio do Curitiba, apoie o Verdão em busca das vitórias.